Fala minha galera linda, beleza pessoal, meus futuros federais? Então vamos aí pra mais uma resolução. Que questão fácil pessoal, a questão mais fácil da prova do exame de seleção 2019 pra galera que entrou em 2020 meu amigo. E essa questão caiu dois anos consecutivos praticamente da mesma forma, tá pessoal? Então fica atento a essa questão pessoal, então vamos lá. IFRN, exame de seleção 2019-2020, questão de número 31 pessoal. De acordo com o título do texto 1, 1 em cada 4 crianças sofreu ofensas na internet no ano de 2017. Beleza! Essa mesma proporção de crianças percentualmente corresponde a 50%, 4%, 25% ou 10%. Então galera, vamos lá grifar as informações, tá pessoal? Aqui ó, ele diz ó, uma, uma, tá aqui ó, uma, em cada 4 crianças, tá? Em cada 4 crianças. Então pessoal, é o seguinte ó, preste atenção aqui. Então eu tenho um menininho aqui, vamos fazer aqui um menino de paleta aqui, um. Aqui eu tenho dois, tá? Três e quatro. Tenho quatro crianças aqui, tá? Vou botar aqui um molhinho aqui, pra ficar uma cor bem bonitinha aqui, tá? Então vamos lá. Então quatro crianças, ó, uma em cada quatro. Essas quatro crianças representam quantos por cento pessoal? Cem por cento, né? Cem por cento porque é todo mundo, tá? Ele quer perguntar o seguinte ó, uma, uma, dessa criança aqui, corresponde quantos por cento? Se todo mundo é cem por cento, uma criança dessa vai corresponder a vinte e cinco por cento. Concorda ou não pessoal? Questão mais boba aí, eu ainda não vi, tá? Então alternativa A não, alternativa B não, alternativa C de Cristo abençoe aos meus futuros. federais. E aí galera, gostou dessa resolução? Merece o teu joinha? Então vai logo dando uma voadora nesse joinha aí, tá bom? Valeu pessoal e até a próxima. Fui!